O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor S.E.M. 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 O que é isso? 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 O que é isso?